E aí, Joaneiro, onde que era? Aqui mesmo, achei o lugar. Aqui mesmo? É aqui, vamos chegar lá. Vamos um pouquinho, vamos tomar um cafezinho agora em casa. Vamos ver como é que tá aí dentro, vamos ver. Vamos lá, vó? Não, não. Deixa eu pular aqui, Joaneiro. E é isso aí, a gente tudo indica, é aqui, ó. E a gente vai entrar nessa mata fechada agora. E aí, Joaneiro, a gente se entendeu aí já? Só pra lembrar, aqui é o parque da Ila Grande, aqui tem onça, cópia, tudo, é um parque de preservação. Aqui tem lixo, não tem nada. Pula na água, vó. Te ajuda, vó? Aí é mais alto. Aí tá mais alto, vó. Aê, tá boa. Vamos lá, vamos lá, Joaneiro. Daqui a pouquinho a gente volta. Se tiver onça, a gente grita. Meu, isso aqui é selvagem, o negócio é selvagem. E aí, Joaneiro, tem alguma lembrança aí, alguma coisa? Então, agora, preservação ambiental, o importante é sim. Agora é casa de todos nós, independente de qualquer coisa. E aí, Joaneiro, você vai ter noção de nada, né? Quando eu andei com o meu jato aqui, tava bem melhor, assim, de espaço, entendeu? Hoje tá muito mais arbolizado. Então, assim, ó, tá muito papai de mani voando. Tá voando, não é cupim. Ah, é cupim. Caramba, mano. O negócio aqui é mata mesmo. Gente, eu até ia subir o drone aqui, mas tem que... Aqui já virou selvagem mesmo. Vamos lá, vamos entrando aí, que vocês estão ligados que eu entro. Mas, é como eu te falei, aqui é o Parque da Ilha Grande. A gente tá entrando aqui sem guia, sem nada. Olha, qual é a explicação que eu tenho pra dizer pra vocês? Essa área aqui, era uma ilha habitada, cheia de casa, chamava Ilha Mineira. Como tem várias outras ilhas. Mas aí, o Ibama, na década de 80, alguma coisa, proibiu. E aí, desabitou isso aqui e deixou como um parque só pros animais mesmo. Iniciativa muito boa. Mas, minha avó morava aqui, então a gente veio matar a saudade. Aí, é da roça. Vamos levar esse pão aí na bolsa, mãe. Vamos levar limão. Vamos tomar uma limonada da ilha, tá vendo? Vamos levar limão. Tá aqui, hein? Depois, quando você vir, você pega, vó. Eu tô colhendo o fruto da ilha aqui ainda. Vá. Tá fazendo uma folha aí. Ah, nós vamos passar aqui, né? Vá. Você não quer tirar seu óculos? Agora, comenta com a gente aí. O que você lembra aqui da situação aqui? O que você lembra aqui desse lugar? Desse momento? Não, do lugar. Como que aqui? Não, do lugar que eu lembro. Eu lembro que eu morei aqui. Era uma casa de dois andares. Sério, vamos lá. Vamos lá. Não sei se eu vou encontrar essa casa aqui agora. E passamos momentos difíceis, mas também passamos momentos bons. Nós tínhamos um barco, atravessava o rio Aure que queria. E com o tempo, a gente mudou daqui e foi embora. Como que eu... Ah, peraí, não. Não vou ser aqui. Como tinha aula, alguma coisa aqui? Como que é? Não, porque quando a gente chegou pra aqui, eu já tinha meus filhos que precisavam de escola. Era muito difícil atravessar o rio. E tinha mais 27 crianças que não tinham aula. Aí eu fui na prefeitura de Caraíma e falei pra eles que eu tinha como dar aula aqui na minha casa porque tinha minha filha que podia dar aula pelo menos até a quarta série. Aí o prefeito de Caraíma pegou e deu todos os... Como é que fala? Tudo que precisava com a sala de aula, o prefeito me forneceu. Até a merenda pros alunos, a felicinha, eu peguei e fazia a merenda, dava os alunos. E a escola... A escola procedeu aqui por quatro anos. Ah, sua casa é perto da Margem ou não? É na beirada do rio. Então vamos lá, vamos procurar então? Vamos procurar essa casa. Vamos lá, vamos embora. Tá. Vamos lá, vamos lá, vamos na mata que é aventuriana aqui, hein? Nós temos a casa do... Estamos procurando onde o vestígio da nossa casa, de antigamente, aqui na ilha mineira. Cuidado! Gente, o caminho aqui é mata selvagem. E eu caminhei a camisa do cruzeiro. A mamãe aqui... A mãe namoradora aqui, ela que devia saber o caminho. Estou na louca. Nossa. O pessoal falou que tem onça aqui, e é verdade, que o parque tem onça mesmo. Nossa, que bonito. Olha. Serra doida. Estou falando com vocês que aqui, era praticamente uma cidade. E olha o que a natureza fez. Você não vê nenhum concreto, nenhum vestígio de casa, nada. Tudo sumiu. Virou natureza. Sabe que não tem paixaria mais aqui, né? Às vezes eu entrava no meio de nato aqui. Você está ouvindo os passarinhos cantando? Eu não estou ouvindo mais, né? É, realmente, passarinho eu não estou ouvindo aqui, não. Tem um monte de bambu enorme. Onde que estão as abelhas? Olha, olha aqui, olha as abelhas. Olha onde está ali, não é? Está quase para mim. Olha, ali tem caixa de abelha africana, hein? Olha lá. Olha o pé de manga. Olha o pé de manga esse? Olha o pé de manga esse. Olha o pé de manga esse. Esse pé aqui é antigo, hein? Não. Olha o pé de manga esse. Vai, tá aqui. O que eu quiser, minha bolsa está aqui, olha. Irmão da ilha aqui. Olha lá o rio, olha. Cuidado com os espinhos aqui. E cuidado com o barranco. Espera a voz. É. Vamos embora, é perigo. Olha o riozão Paraná. Mãe, depois pega. Cuidado com os espinhos. Quando você vinha nesse caminho aqui, era assim também? Quando você vinha nesse caminho, era assim também? Não, era assim mesmo. Aqui era uma vila, né? Não, aqui era só a nossa casa. Mas eu estava na porta. Já passando, não é? Tem ainda a marca? Não, onde achou eu vou falar agora? O menino conhece quando eu tenho uma trama aqui? Cuidado, agora. Vamos lá, só a vinteira. Qual o tanto de bosta que a gente achou aqui, olha. Não sei do que. Mas de algum bicho aqui que... De algum bicho que frequenta aqui. Vocês veem que o negócio aqui é selvagem. A ilha, a nossa... A ilha, a nossa... A ilha mais pra lá. Não tem condições aqui. Em resumo, a gente não encontra mais onde ir a casa. Não tem vestígio, não tem nada. Tudo é mata, fechado. Epa, 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 epa. E o Joelista está se atrapelando ali. E eu também aqui. Epa, 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 epa. O nosso... Descansou. Descansou mesmo. Vamos embora. Vamos dar um mergulhão aí pra gente ir embora? Não vai pra outro lugar? Não, vou nada. Não vai pra gente ir embora. Não vai pra gente ir embora. Não, não entendo. Eu frequento. Eu não estou perdido aí. Eu frequento. Vamos lá, Pedro, eu queria. Vai. Não entendo. Mas vai me encostar mesmo? Cuidado, Ziquel. Por que que você não desceu lá? Ah, por que eu desci e não desceu. Desceu um mole aí? É, muito mato. Passa o celular. Resgatando aqui, resgatando. Resgatando aqui, resgatando. Vai se descer, se descer, senhor Capivara ali. Ah, tá reclamando o que? Não, não vem mais. Pegaram minha borsa? Peguei. Peguei não, vó. Você deixou onde? Não, não. Ficou junto, meu céu. Isso, olha. Acho que ficou na mata. É, não, é sacrifício, né? Vamos embora, vó. É isso aí, pegamos os ilhados ali. Ziquel, quer uma força aí? Não, por favor. Vamos lá, Ziquel, jogando no meio da uma ladeira aí, hein? Vamos lá, Ziquel, jogando no meio da uma ladeira aí, hein? Vamos lá, Ziquel, jogando no meio da uma ladeira aí, hein? Vamos lá, Ziquel. O barco tá afundando aqui, Ziquel? Vamos naufragar aqui. Mas, Ziquel, fala no seu lugar aí. O barco tá afundando aqui, Ziquel.